Galerinha do meu canal E do canal do meu pai Sou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar O cenário de gravação Mas não mostro ainda A gente vai mostrar o cenário Que tá um pouquinho feito E tá desse lado aqui Você tá preparando ainda né? Tô Então, você vai mostrar já? 1, 2, 3, pode mostrar Olha aqui O cenário Vai falando e vai mostrando O que você fez aí Eu fiz esse Qual que é esse desenho que você fez? Esse cara aqui É o que tá escrito aqui Renato Garcia É, o cenário que você fez um desenho Do Renato Garcia Não sei o que tá parecendo igual a ele Mas tudo bem O que importa é a intenção E aqui você colocou algumas fotos De família aí Nesse quadro O que vai ser seu cenário Vai Olha O que que tem mais no teu cenário aí? Só tem essa linha aqui dos Estados Unidos Da bandeira americana né? Ainda gente Eu vou pôr aqui Aqui nesse espaço Aqui, aqui Fique esperando que aqui Vocês vão ver cheio Você vai aumentar esse quadro aí né? Vou Então vem aqui embaixo desses ursinhos também Aham Daí você vai tirar esses ursinhos que tá aí E vai pôr mais coisa nessa parede né? E aqui tem foto da sua família né? Olha aí as fotos da família No cenário que você está preparando Aham Mas fala mais o que que você vai fazer Tipo É pro próximo vídeo né? É Olha pra câmera pra falar Olha o que faz Eu vou ensinar tudo vocês a fazer Tudo 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 Que vocês imaginarem Eu vou fazer assim E vou colar Mais coisa que você precisa Pra montar esse canal E com esse cenário Qual os equipamentos que você precisa? Eu preciso de tijora Caneta E fita pra colar aqui E pra gravação do vídeo? Pra gravação? Qual os equipamentos necessários pra gravação de um vídeo? Tripé Olha pra câmera Tripé Câmera E microfone Iluminação boa também É necessário Como a luz A gente usa a própria luz Eu mostro ali ó Olha Tá usando a luz de casa aqui Mas é bom a iluminação sim no rosto Aqui tem uma janela E o que mais que você tem pra mostrar? É O que que eu tenho pra mostrar? Meu infante É Gente eu vou fazer Os vídeos Você vai usar esse? Aham Eu vou Eu vou Fazer um igualzinho De papel E colar ali E vai fazer até uma placa Do Youtube? Vou Vou fazer de papel De papel Tudo de papel Gente O que mais? Vai mostrar teu tripé Que você tem agora ou não? Aham Mostra Olha aí Que tipo de tripé É Não tem como fazer propaganda Tem uma propaganda aqui ó Olha Olha o tripé Que ele usa Olha o que que é um canal pequeno Canal pequeno Que não tem recurso financeiro Pra comprar um tripé Pra câmera As câmeras que gravam Aonde encaixa o celular Ó A gente não quer fazer propaganda Mas aparece Olha o improviso Que improviso hein Muito Então esse canal É um canal pequeno E olha só Qual é o tripé Da câmera Pra gravar os vídeos Gente Espere um pouco Que até que esse cenário Terminar A gente vai gravar um vídeo Mostrando dos brinquedos Que tá nessa caixa ali Eu mostro ali Já tá aparecendo um pouquinho Porque Tá lotada Tá lotada Brinquedos E você vai mostrar tudo No teu canal né Uhum Nessa Nessa que tá aparecendo um pouquinho O carrinho aqui Tá Eu vou mostrar É tudo 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 Que você imaginar Quais os tutoriais Que você quer trazer Pro seu canal também Tutoriais? É Ensinar Fazer alguma coisa Que você sabe fazer Você sabe fazer alguma coisa No celular né E alguns aplicativos né Qual Quais Sei Eu vou ensinar A baixar aplicativo Eu vou ensinar tudo Olha pra câmera Eu vou ensinar A baixar aplicativo Eu vou ensinar A editar Eu vou ensinar Fazer né Cenário Cenário O que mais que você vai ensinar Vou ensinar um monte de coisa Como fazer a gravação do vídeo Como fazer a gravação Como fazer uma máscara Você não olha pra câmera meu nenê Vem aqui Ó Essa máscara Tava sem um paninho branco né Que o homem era até um pano branco Você vai fazer com essa personagem também Alguns vídeos É por isso que eu estou começando assim Se vocês quiserem um canal E do outro lado da telinha Pode criar um canal Que você tiver um celular né Todo mundo tem celular hoje né Com qualquer celular Dá pra você criar um canal E fazer sucesso no Youtube Mais alguma coisa pra dizer? Mostra esse vídeo pros seus pais Nessa Nesse minuto aqui Nessa segunda Nessa hora aqui Pra falar pra eles Comprar o celular Pra você Que você não tiver Mostra esse vídeo aqui Pra os seus pais Para Para eles Comprar Sabe? As coisas Tipo Que você tiver Em que você for rico Você pode comprar um tripé Que você tiver começando Vai continuar com o vídeo Ou já tá bom por aqui? É Então gente Eu já vou se inscrever Já vai se inscrevendo Clica Clica aqui embaixo No se inscreve-se Tá escrito aí Embaixo Deixa o like E até o próximo vídeo Ensinando o cenário Ui